Ai... 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 Sou eu, Nid. Abre. Me deixe em paz, King Kong. Abre, eu estou falando. Sai daqui! Sai daqui! Se não abrir, eu arrombo a porta. Pode fazer o que você quiser. Eu não ligo. Guzmão, você enlouqueceu. Cai fora daqui. Eu não quero te ver. O que houve? Você não entende? Nicky, por favor, me escuta. Não. Por favor, esquece de mim. Some da minha vida. Vai pra bem longe daqui. Some daqui. Eu não quero mais te ver. Vê se pelo menos tenta escutar o seu coração. Me solta, Guzmão. Por favor, por favor, escuta. Escuta o seu coração, por favor. Guzmão! Guzmão! Já chega. Para com isso. Por favor, esquece a minha filha. Guzmão! Você precisa aceitar. A Nicky decidiu se casar com o Roy. Não tem mais nada a fazer. Mamãe, mamãe! Para! Não desconta nele as suas neuroses, tá? O Guzmãozinho não tem culpa de nada. Eu ia vomitar. E ele só fez o de sempre. Ele cuidou de mim. Ai, meu amor. Meu amor. Meu amor. Guzmão. Me deixa sozinha com a minha filha. Por favor. Ai, filhinho. Ai, filhinho. Mamãe. Ai, filhinho.